. 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 Eu estou bem, graças a Deus. Minha filha não me ligou. Hoje é por isso que eu me atrasei. Ela ficou me falando das coisas lá de São Paulo. Porque agora está chegando a época de Natal, né? Não é, Maria? Eu ligando para ela para perguntar se ela vai vir em tudo. Mas ela disse que não vai vir, não. Diz que os voos estão caros também. As ruas estão tudo interditadas. Os aeroportos fechados, o avião não sobe, o avião não desce. Por que, Maria? Será? Diz que é para lá, para essa coisa, depois dessa política que passou. Eita! Essa loucura. Deus é mais bonita, se mata por política, né? Esse povo não tem jeito, não, Maria. Tu não está vendo eu te dizer, não? É, eles querem brigar, eles querem se matar. Eles, é um inferno. Se Deus não voltar agora, eu não sei o que vai ser de nós, viu? Eu não sei o que eu vou voltar, que o povo já está indo. Oh! Estou te dizendo. Oh, Joãozinho, Maria. Vai lá, olha. Todo arrumado, olha. Todo arrumado, todo nudinho. Ele ir para a casa da tia. Ele não estava aqui, não. Estava viajando. Estava. Porque a tia deles é mais bonita. Olha a mudança, essa mudança aí. É, é a mudança dela, né? Toda semana ela muda. Olha lá, mas ela não fica nem canto nenhum. Oh! Que não gosta? Nunca gostou de pagar nenhum, né? Marmaria. Comprou outra nota, foi? Meu Deus do céu. Fala, meu filho. Oh, meu filho. Como é que está? Como é que está? Eu ia até te perguntar se tua... Senta. Senta mesmo. Se tua mãe não tem como assar uns frangos para mim, uns perus, no Natal. Na qual? É que eu vou passar lá com o Zé. Lá em casa desse nome está proibido. Não vai ter não na tua casa? Poxa. Só fala de política, rapaz. Política, política. Direito. Mas política não já passou, gente? Já passou. Mas os povo lá, rapaz, brigando com esse negócio de política. Quem ganhou, quem não ganhou. Diz que na casa de Fatinha também ninguém está se falando. Todo mundo de mal. Igual com... Coisa com maninha. É. Minha tia também. É. Ricardo falou mesmo que brigou com a família toda. Ele não quer ninguém na casa dele para Natal. Diz que no máximo ano novo. Agora Natal ele não quer. Todo mundo sem se falar. Natal lá em casa não vai ter não. Oh, meu Deus. E lá na minha família que só vai ter só São João do ano que vem. Que ninguém quer meia com ninguém. É, né? É. Eu acho que vou vir até viajar. Lá em casa a gente não brigou não. Mas tem uns parentes por parte dos pais de minha filha. Só vão se encontrar no carnaval. Que diz que até de casa saíram. É. Lá em casa está assim. Lá em casa está assim. Uma briga retada. Eu acho que eu vou viajar para casa dos meus amigos. Que lá em filha vai ter... É, né? Tem que passar. Esse ano vai ter que passar com os amigos. Porque com a família mesmo não vai ter como. Não está dando nada. Não vai ter como. Eu peguei na internet olhando assim por cima. Sei lá de meu filho. A mãe mandando um áudio para o filho. Ah, que você lembra meu filho. Que você voltou em Beltrano e enciclando. Eles estão assim agora. Deus que me perdoe. Deu escumulgar meu filho por causa de política. Lá em casa meu. Eu saí de lá em casa agora. Eu estava até brigando com a família. Estão brigando, é? Estão brigando? Tua família? Ô, meu Deus. Eu tenho até que ir na casa do lado. Na casa de... É. De Raimunda. É mesmo. Eu tenho que ir na casa... Estão brigando, é? É. Eu vou lá na casa de Raimunda. Tu vai. Vai com Deus, Maria. Ai, meu filho. Não liga para isso não qualquer coisa. Tu passa lá em casa como eu quiser. Estão brigando lá? Eu vou na casa de Raimunda. Porque Raimunda está me devendo um dinheiro. Ainda bem que tu me lembrou. Tá bom. Tchau. Tchau.